Deus Já não sei o que fazer Pra suportar tanto sofrer Será que o Senhor desistiu de mim? Será que o Senhor desistiu de mim? Deus Tenho clamado a todo instante O desespero é constante Nada do Senhor me respondeu Nada do Senhor me responder Diante do impossível eu estou Só um milagre para resolver Mas o Senhor não me responde Nem manda alguém me socorrer Mas o Senhor não me responde Nem manda alguém me socorrer Deus Onde foi que eu errei A ponto do Senhor Escansei de mim Não estou Não estou suportando mais É triste Muito triste Viver assim Tira-me desse vale Estou quase a perecer Música Fortalece a minha fé Jesus de Nazaré Confio no Teu poder Confio no Teu poder Jesus de Nazaré Confio no Teu poder 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 Confio no Teu poder